Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje o vídeo é um pouco diferente. É falando sobre a nossa viagem, a nossa mudança, né? No decorrer do vídeo vocês vão ir descobrindo pra onde é que é, né? Já tá aqui com o Thanos, ó. Tamo deixando ele dar uma olhadinha ali na rua e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai fechar a janela. E o Grute aqui com a cara de bunda dele, né? Porque o Thanos tá com a pata em cima, né, Grute? Aqui eu tô me arriscando, Tatiana que tá dirigindo. Thanos? Thanos? Você tá dando rolê, filho, é? Vai passear? Então tá bom, é. E é isso, vamos tocar aí o barco. O carro, na verdade. Isso aí, pessoal. Já tamo aí com mais de uma hora de viagem, ó. Thanos tá ali, ó. Ele não tá muito confortável, né? Hein, filho? Thanos! Olha lá, babando, né, filho? Mas tá de boa. Não vomitou. Ó o Grute. Muito preocupado com a viagem. Dormindo, né, filho? E é isso. Já não tá mais lá do lado de fora da janela. E seguimos, galera. Chegamos aqui, ó. No meu sogro, o Atano já tava olhando aqui a vista. Foi o primeiro... Só um pouquinho já da nossa viagem. Já tamo aqui já... Né, filho? É... Trouxe as coisas e tudo mais. Thanos aqui. Aí tem o Grute que tá não sei aonde. Já se escondeu, ó. Já tá pra lá o Grute. Né, Grute? A gente já andou bastante. E é isso. A gente vai mostrando pra vocês aí. Continuando o nosso... Nosso trajeto. E aí, pessoal? Hoje saímos novamente, ó. Ó o Grute já tá aqui. O Atano já tá ali, ó. Com a cara de bunda dele. Tatiana tá dirigindo. Já tá na Dutra aqui, né? E vamos continuar seguindo essa nossa viagem aí, que é um pouquinho demorada. Né, Grute? É um longo destino. Daqui a pouco vai dormir. Daqui a pouco tanto vai dar uma descansada, relaxada, que ele não tá muito à vontade ainda. O Grute já tá quase dormindo sentado. E é isso. Pessoal, paramos aqui na divisa aqui no Graal, aqui de Barra Mansa, já quase aí chegando na verdade. Um pouco depois de Barra Mansa, quase São Paulo, né? Paramos no Graal. Aí tamo aqui agora com ele, deixando dar uma cheirada, dar uma olhada, né? Quase duas horas aí direto. Aí tá aí, ó, Tano. Só mijando em tudo que é lugar. Né, Tano? Tano, aqui, ó, bem grande, tem bastante espaço pra poder ver, cheirar. E tamo seguindo, né? Caminho, vamos continuar aí seguindo. Aqui, galera. A gente parou aqui. Tano, como sempre, sempre chama bastante atenção, né? Difícil a gente ver um cachorro do porte do Tano, né? Grutezinho. Tá aqui, preso, porque ele foge, né, meu amor? É, isso aí. Fala, galera, já chegamos em São Paulo, né? Tamo aqui em Guarantiguetá. Tano resolveu deitar aqui por trás do Grute. E o Grute tá aqui, tá todo mundo preso, tá, pessoal? Só que Tano estava totalmente confortável, incomodado, e agora tá aqui, ó, com a cara no casaco da Tatiana, inclusive, e deitou. E seguimos. Ó, fizemos mais uma parada aqui, tá? Tamo aqui com o Grute, já tamo na Red Bittencourt, paramos aqui num posto, tá? Então já passamos pelo Santos de São Paulo. Então é isso, é que o pessoal veio perguntar deles, aí a gente parou. Aí a gente tá aqui, a gente vai comer agora um salgado e tudo mais, a gente não tá dando comida pra eles hoje, né? Só à noite, quando a gente parar em algum lugar pra dormir. E a gente vai comer só um salgado também. E eles estão aqui, entendeu? Estamos aqui, estamos a caminho, já saímos hoje 6, 5, 15 da manhã, entendeu? E agora já tá pra mais de uma hora da tarde. E aí galera, estamos aqui em Juquiá, São Paulo, né? Na Red Bittencourt. Estamos a 230 quilômetros de Curitiba. Tano está ali, ó, sentado, né? Tá indo de boa até, ele já deitou, já levantou. Aí agora ele tá sentadinho assim, a gente tem parado algumas vezes, né? Pra ir, pra eles fazerem um xixi, pra ver se quer fazer algum cocô, beber uma água, né? Pra esticar as patas. O Grut, ó, a gente até soltou o negocinho do fogo, o Grut capotou aqui, galera. Como é que o neném tá? Tá pequenininho. Aí ele tava perturbando demais, aí agora parou e foi dormir. O que cansa, né, cara? Tá cansativo a viagem pra gente, mas por causa dele. A gente tá se cansando por causa deles, porque tem que estar toda hora preocupado com eles, né? E é isso, tamo indo aí. E aí a gente vai falando com vocês. Enquanto a gente estiver no caminho, falando onde tá. A estrada aqui tá bem bonita, bem asfaltada, né? Tudo pedagiado. Aqui a gente tá na Red Bittencourt. Deixa eu mostrar pra vocês, pera aí. Deixa eu... Ó, bem bonito. Estrada muito bonita. Tô me arriscando com a Tatiana dirigindo, né? Claro. Aí ela tá dirigindo bem mais do que eu. Mas é isso. Pessoal, a gente parou aqui num graal na estrada. Não sei exatamente onde. Mas é um espaço pet, tá vendo? Olha que legal. A gente entra com os cachorros, pode comer, fazer alimentação e o cachorro fica aqui. Olha que legal. Muito legal, né? A Etanos tá aqui devidamente com a focinheira. Aí o Grud está aqui também. Deixa eu ver. Tem uns acessórios, né? Que eles vendem, umas coisas, utensílios, né? Muito legal. Aqui tem pote com água, tá vendo? Bem bacana. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Oi pessoal, a gente tá se arrumando agora pra sair, né? A gente conseguiu dormir bem, né? Os meninos também descansaram bastante O Thanos até fez um xixizinho aqui no cantinho A gente conseguiu limpar, o Grute não faz xixi dentro de casa, em casa nenhuma O Grute não consegue fazer Ele só faz no canto dele ou na rua mesmo, né? Mas eu não sei porque a gente, assim, ensinou que na nossa casa não podia Na verdade, na casa que a gente mora, a gente nunca precisou ensinar A gente só ensinou aonde ele deveria fazer E assim ele associou o que ele não poderia fazer dentro de casa Então ele não faz dentro de casa nenhuma Então, assim, ele não fez mesmo A gente desceu com ele já Eu já desci com o Grute, né? Pra ele poder fazer xixi Pra ver se ele fazia as outras necessidades dele Mas ele não fez Mas fez bastante xixi Aí a gente tá aguardando o papai voltar Pra poder pegar eles e seguir a estrada, né? E aí, pessoal? Dá oi pra galera Com esse olho cheio de remela Esse olhinho cheio de remela, mamãe Dá oi pra galera Olha a pata Cadê a pata? Tá nois A pata, filho? Dá a pata Muito bem Cadê a pata? Muito bem Então, seguimos, galera Pessoal, como dito, né? A gente ficou nesse hotel aqui, ó Otelog Nesse posto aqui, ó 24 horas do BR Pelanda Cara, os valores das coisas da comida É bem conta, sabe? É no começo do Paraná Tá? A estrutura muito boa do hotel Aí a gente preferiu dormir Porque choveu a noite toda Eu até ia dirigir a noite Mas, pô, já tá uma neblina no caramba Me esfriou muito em relação a ontem à noite Esfriou muito Entendeu? E a gente tá aqui agora com eles Vamos pegar a estrada de novo Só deixar ele fazer o xixi Ver se quer fazer um cocô E a gente vai continuar Entendeu? Mas muito bom Os preços aqui não são abusivos, tá? A comida deles aqui enche muito Aqui é espaço de ônibus Então enche bastante Tá? E não é abusivo Aí eu vou ver aqui depois Qual é a localidade certinha Logo no começo do Paraná Depois da serra É o primeiro posto do BR Aqui no começo do Paraná Pela Régio Bittencourt Tá bom?